Sobre a mesa, documento que passo a ler. A Presidência comunica ao plenário que foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa recurso no sentido da apreciação pelo plenário do Projeto de Lei da Câmara nº 56-2010, nº 6.835-2006, na Casa de Origem, do deputado Gilmar Machado e outros senhores deputados, que institui o Plano Nacional de Cultura, o PNC. Cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o SNIIC, e dá outras providências. No entanto, o referido recurso deixa de ser lido por não conter o número de subscritores mínimo previsto no parágrafo 4º do artigo 91 do Regimento Interno. Tendo sido aprovado terminantemente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto vai à sanção.